Mangás, HQs e livros com até 50% de desconto e frete grátis pra você com desconto do canal. Link na descrição. Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, hoje vou trazer uma dica fantástica pra vocês de como assistir o anime Otakoi de maneira gratuita, sem gastar nenhum real em sites legais, entendeu? De maneira que não vai pegar vírus no seu celular ou computador. Vou te dar uma dica fantástica, vou falar se é dublado ou legendado e se é bom ou ruim. Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta, bem-vindo a esse canal que eu trago dicas de animes, séries, conteúdos pra ajudar você. E o anime da vez é o Otakoi. Esse anime que eu assisti, achei muito bom, porque é um anime que traz a história de um otaku, né, vivendo um conflito de relacionamentos, não somente com a mulher, mas também no seu trabalho. Aquela discriminação, né, de pessoas que gostam de games, que gostam de animes, que gostam desse tipo de conteúdo e todo mundo acha que é pra criança. E esse anime leva uma abordagem muito legal sobre esse tema e um romancezinho gostoso, cara. O anime é muito bom. Respondendo a vocês, se é bom ou ruim, é ótimo, vale a pena. Outra coisa, é dublado ou legendado? Galera, infelizmente o anime é legendado. Se você fala assim, Ricardo, eu só assisto anime dublado. Infelizmente, esse anime não vai dar pra você assistir nesse momento. Se sai a dublagem, eu trago pra vocês, né, ou se já saiu em outra data, mas ele é legendado, ok? Outra coisa, como assistir? Vou te ensinar na tela do PC como que você vai assistir esse anime de maneira gratuita. Vem comigo, o link vai estar na descrição, tá ok, galera? Primeira coisa, pessoal, vocês vão clicar no primeiro link da descrição ou documentário fixo e você vai ser redirecionado pro link promocional do Prime Video, ok? Bora clicar. Você clicou no primeiro link, você vai chegar nessa página aqui, tá vendo aqui, galera? 30 dias de teste grátis, o que significa que você vai assistir 30 dias qualquer filme ou série nessa plataforma sem pagar nenhum real, ok, galera? Então você vai clicar não nessa primeira opção. Essa primeira opção é pra quem já tem o cadastro. Você vai clicar nessa segunda opção, comece o teste grátis. Uma observação, se passar de 30 dias, você vai pagar R$14,90 por mês, ok, galera? Então cancele antes dos 30 dias se você não quer pagar ou se você gostar, continua. Você clica em comece teste grátis, ok? E aqui você vai fazer um cadastro, galera. Tá vendo aqui, galera? Fazer login. Se você já tem o login, você faz, provavelmente você não tem. Você vai criar aqui, ó. Criar sua conta na Amazon. Você vai clicar nessa página, você vai colocar seu nome, e-mail e vai criar uma senha de seis caracteres, seis dígitos, o que você quiser e criar conta. Você vai colocar seus dados pessoais, ok, galera? Você tem que fazer esse procedimento pra liberar o Amazon Prime Video, porque isso aqui é um procedimento legal de uma empresa gigantesca, galera. Então você vai ganhar, basicamente, 30 dias de assinatura gratuito no Prime Video, tá ok, galera? Onde tem filmes, séries, animes e tem muito conteúdo legal. Só não se esqueça de cancelar antes dos 30 dias se você não quer pagar nada. Ou se você gostar, você continua. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Aposto que você gostou. Então deixa o like e se inscreva no canal pra dar aquela força, apoiar pra gente trazer mais conteúdos. E qual anime que vocês querem que eu ensino no próximo vídeo? Desabafa aí embaixo nos comentários qual anime que você quer que eu trago. E o que você achou de o Otakoi? Você achou ruim? Achou bom? Eu quero saber a sua opinião. Desabafa aí. Até a próxima, o quê? Valeu!